Olá, está entrando no ar mais um Casa e Lazer e um programa cheio de novidades e dicas bacanas para a sua casa ficar cada vez mais aconchegante. Eu estou abrindo o programa, é claro, aqui na Elementos Decor e hoje o meu convite para vocês não é mostrar um produto em especial, mas é convidá-los para vir ver todas as novidades aqui da Elementos Decor para deixar a casa super bonita, super aconchegante. A Elementos Decor trabalha com peças exclusivas, com mobiliário, peças de decoração maravilhosas, estofados maravilhosos como este que eu estou sentada e ambientes assim, gente, que deixam a nossa casa muito gostosa. Então, eu espero a visita de vocês aqui na Elementos, que fica na Arturo Rocha, número 772, quase esquina com a Pedro Ivo e muita, mas muita novidade de decoração para você.